Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, o último vídeo do ano, é isso aí mesmo, chegou ao fim aí o ano então, vários vídeos, consegui fazer a meta de colocar toda terça-feira vídeos inéditos pra você aqui no canal, espero que 2017 seja igual, eu consiga fazer esse ciclo aí, tá? Então já desejando aqui pra você um feliz 2017, deixa aí seu feliz 2017, não pra mim, mas sim pra galera aí da timeline nos comentários do YouTube, ok? E hoje eu tô aqui, como você viu no título, pra falar, vou fazer o unboxing aqui, o unboxing das peles, que é a Musical Express, né, que distribui a Evans, o qual eu sou endorse, né, as peles Evans, estarei mostrando aqui pra você então qual será no meu kit cinza lá, a Audrey Cusson que você vê nos vídeos, qual será o meu kit que eu vou utilizar em 2017, então exclusivamente pra você, nem eu abri, chegou faz uma semana mais ou menos, eu não abri ainda, porque eu queria fazer esse vídeo e fazer esse unboxing com vocês, ok? Vamos lá então, bora! Vamos começar falando então da caixa que eu vou usar aqui, inclusive na minha caixa custom, tá? da da Audrey, aquela caixa que foi feita exclusivamente pra mim, que é híbrida, tem vídeos aí, é só acessar. Bom, a que eu vou usar na caixa, tá? Ela é a Reverse, ela é EC Reverse Dot, tá? Essa pele aqui que você tá vendo aí na telinha, ok? Essa pele da Evans, pele top, tá? Ela tem esse Dot que é um adesivo aqui, que ele serve pra controlar. E essa pele tem uma característica bem legal, tá? Que ela tem, ela chama EC Reverse Dot, tá? Ela apresenta duas camadas de filme, tá? E a combinação da camada superior é de 7 mil, né? E o de baixo é de 10 mil. E ele tem um som controlado com a ressonância e sensibilidade em todas as gamas e afinações e dinâmicas, tá? Os anéis, que esses daqui, que são Sound Shaping Technology, né? Que é o SST, né? Na parte inferior, ela reduz as frequências indesejadas e aumenta o ataque, tá? O ponto reverso, que esse daqui que você tá vendo, esse adesivo do fundo, ela dá durabilidade extra, foco e ataque no centro, tá? Então isso aqui serve também como um esforço, ele dá mais foco também pra você vai tocar. E ela é uma pele interessante, que a Evans tem essa tecnologia, que chama Frost, tá? Que é isso daqui, ó, que você tá vendo? Ela é porosa, tá? Então rola pra caramba com a vassourinha, não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha não. Não atrapalha na hora que você for usar a vassoura, porque tem o Dot aqui, o adesivo, ele tá embaixo, tá? Por isso que é Reverse, né? Ok? Essa é a pele, então, que eu usarei na caixa, tá? Agora vem um grande lance bem interessante, que é o quê? As peles que eu vou usar nos tambores. Vale lembrar que os tambores são rasos, tá? São três tambores, que é o 8, 10 e 12, tá? Eles são 8x8, 10x8 e 12x8, a configuração que eu quis é raso. E o surdo de 14, ok? Com a sua medida tradicional de 14. E a pele que eu vou usar é uma pele bem interessante, meio fora do padrão que eu uso normalmente, mas eu usei que eu quero ver como que rola na minha batera, tá? E nada mais é que a Black Chrome, ok? Essa pele aqui, ó, que você tá vendo, certo? Aí na telinha, a Black Chrome, ela tem uma aparência bem atraente, cromada, a pele bem brilhante, né? Como você tá vendo. E o que eu tô esperando dessa pele, na hora que eu colocar na batera? Eu tô esperando que ela seja, vamos dizer assim, ela tenha um... Ela seja bem controlada, porque eu vou afinar bem alto a... Vou afinar ela alto. Eu gosto da minha batera que ela sobe, que ela cante. Então, eu escolhi essa pele por quê? Eu vou ver aqui, ler aqui pra você a configuração, você vai dando uma olhadinha aí na pele. A Black Chrome, tá? Ela tem um som puxado mais pro Dark, ok? E eu vou afinar, vou colocar ela numa afinação aguda, pra ela vir cantando e controlado, né? Ela apresenta uma construção de duas camadas de pele, tá? Um filme de 7 mil transparente, sobre um filme preto de 8 mil, tá? Ela oferece também alta durabilidade, combinado com o visual espelhado e o som robusto. Como você tá vendo aqui o visual. A combinação dos dois filmes da característica diferentes, né? Tipo e espessura diferentes, né? Das pés, diminui o sustento e proporciona uma resposta acentuada nas frequências médias e graves, tá? Então, assim, ele tem um som controlado. Eu espero que ao colocar na minha batera, eu vou afinar ela um pouquinho mais alto. Mais alto, né? Pra ela vir respondendo bacana. Eu quero ver como vai soar. Eu vou tá fazendo o review, o soundcheck dessas peles em breve, ok? Provavelmente no ano que vem, né? Que tá longe, né? E pra você sentir um pouco como que é o som dela, beleza? Então, vamos ficar por aqui, então. Falei das peles que eu estarei usando. Que é na caixa EC, reverse dot. E a black chrome, que vai ser nos tambores, tá? Não deixe de curtir o canal. Inscreva-se. Compartilhe com a galera. Inscreva-se aqui se você quer que eu faça o soundcheck pra você sentir o som da pele. E desejar novamente um 2017 maravilhoso pra vocês. Com muita música, paz, saúde, batera pra caramba. E vamos estudar. Vai ter conteúdo, coisas bem bacanas pra 2017. Entrevistas também. Que eu estou preparando já, especialmente pra você que segue no canal, beleza? E vale lembrar também que se até sabadão, né? Que sabadão, sábado e domingo vai ser a virada do ano. Se chegar em 28 mil inscritos, então dá tempo de compartilhar. De terça até sábado. Eu vou estar sorteando uma pele HD Dry da Evans, ok? Não é Uno. É da Evans mesmo. Estarei sorteando. Mas tem que alcançar 28 mil inscritos, ok? Então, dá essa força aí pra você estar participando aí do sorteio. Atingiu 28 mil no sabadão. Então, vai rolar até meia-noite. Vai rolar esse sorteio da Evans HD Dry, beleza? Então, até o próximo vídeo. Até 2017 e valeu! E aí E aí